Queria começar pela Dora, mas acho que o Aydar depois pode até complementar, falando de como o Supremo também está acompanhando, e os ministros, as eleições, principalmente no Senado. Já que a candidatura de Rogério Marinho vem ali construída, alicerçada muito pela base mais radical do bolsonarismo, que tem entre as pautas e até as reivindicações, ataques mais agressivos ao próprio Supremo. Qual é o clima no STF em relação às eleições do Senado, Dora? Pois é, ali, Roberta, no bastidor, a gente percebe uma preferência pelo Rodrigo Pacheco. Eu fiquei me perguntando, o meu olhar é sempre aquele que vai direcionando para a política. Aí eu vi a rememoração nesse vídeo de tudo o que aconteceu. Rodrigo Pacheco, claro, porque ele é o presidente atual do Congresso, ali sentado. O Rogério Marinho, lá no início, quando lançou a candidatura, muito identificado com apoiadores mais extremados do ex-presidente Jair Bolsonaro, não tinha, estava enfraquecido. E aí isso meio que parece que foi sendo diluído ao longo do tempo. E é claro que a candidatura dele começa a ganhar atração, não apenas pela diluição, claro, mas porque muita gente querendo firmar oposição ao presidente Lula. Mas eu fico me perguntando, será que esse hoje, coincidindo com a eleição da mesa do Senado, será que não terá alguma influência? O pessoal lá dentro, os senadores, costumam dizer que nada de externo influi na eleição interna, que tem suas próprias circunstâncias, que tem suas próprias conveniências, seus próprios interesses. Mas, como a ministra Rosa Weber pontuou, não estamos vivendo tempos normais, estamos vivendo tempos perturbadores, nas palavras dela. Então, eu não sei se isso, de repente, isso me ocorreu, não terá alguma influência. Mas, consta até que ministros do Supremo, isso não é uma coisa que se faça assim, abertamente, têm feito, não todos, mas algumas ponderações a senadores, o que é, a minha opinião, inadequado, mas parece que acontece sim, em favor do Rodrigo Pacheco. Até porque se imagina, talvez, que nessa pauta de, digamos, reivindicações do pessoal que apoia o Rogério Marinho, estaria uma condição, assim, ele poderia ter uma posição mais animosa, mais conflituosa com o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, isso é o que dizem na campanha para o Rogério Marinho, seus apoiadores. Mas, eu duvido que, se porventura, o Rogério Marinho fosse eleito, seja eleito, ele não iria confrontar o Supremo Tribunal Federal. Então, acho que o clima, hoje, é, pelo menos, é um esforço grande para a construção de um ambiente aludido pela ministra Rosa Weber no discurso de serenidade e tolerância com as diferenças e, principalmente, diálogo.